Então, pessoal, eu achei essa piscina na rua, no lixo, e ela está simplesmente muito boa, está furada, não serve para colocar água, mas para toldo serve, eu vou reutilizar para fazer um toldo redondo, porque ela é bem redonda. Então, pessoal, vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.